da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados professor Betão, Bartô e professor Cleiton. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Câmara Municipal de Ourofrino, publicada no Diário do Legislativo de 27 de 10 de 2022, solicitando que esta comissão apresente requerimento à reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais para que a reitora visite o município de Ourofino com o intuito de discutir e analisar conjuntamente com as autoridades locais a possibilidade de abertura de um campus da UENG no referido município. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.247, de 2017, em primeiro turno, institui no âmbito do sistema estadual de ensino de Minas Gerais o programa Escola Sem Partido. De autoria do deputado Léo Portela, relator é o deputado Betão. Pergunta ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado. Vou voltar, hein? Só um minuto para eu poder localizá-lo aqui. Ok, presidenta, me escuta? Sim. Vou fazer a leitura, então, do relatório. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei e análise institui no âmbito do sistema estadual de ensino de Minas Gerais o programa Escola Sem Partido. Publicado no Diário Legislativo, de 11 de 5 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura e Esporte de Direitos Humanos e do Trabalho da Previdência de Assistência Social. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para a emissão de seu parecer sobre a matéria que foi remetida à análise da comissão seguinte, atendimento ao requerimento número 3021-2017, de autoria do deputado Léo Portela, nos termos do artigo 140 do Regimento Interno. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, com o artigo 102, inciso 6, a linha C, do Regimento Interno, em razão da perda de prazo da comissão antecessora. Fundamentação. O projeto de lei exame o objetivo de instituir o programa Escola Sem Partida em consonância com os princípios como neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, liberdade de aprender e ensinar e direito dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos termos do artigo 1º da proposição e análise. O projeto de lei ressalta que o poder público não se miscluirá na orientação sexual dos alunos e estabelece vendações de produto ao professor ou no exercício às funções, define a necessidade de divulgação do conteúdo da lei por meio de cartazes nas instituições de educação básica e, finalmente, somente permite a promoção de conteúdos religiosos, moral e ideológicos por escolas particulares, orientação confessional e ideológica específicas e desde que autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis. O autor da proposição justifica a apresentação do projeto de lei sobre o argumento que professores e autores do livro didático utilizam suas aulas e suas obras para promover a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas e a padrões de julgamentos de produto moral, especialmente sexual, incompatíveis com o conteúdo ensinado por seus pais ou responsáveis. O autor argumenta ainda que se trata de práticas ilícitas violadoras de direitos e liberdades fundamentais dos estudantes, seus pais ou responsáveis, realçando a necessidade urgente de se adotarem medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O projeto de lei análise alinha-se ao movimento Escola Sem Partido, conceituado como associação informal, independente, sem fins ou relativos e sem qualquer espécie de vinculação política e ideológica ou partidária, fundada em razão do grau de contaminação política e ideológica das escolas no Brasil, públicas e privadas, diante da educação básica e da educação superior, devido à doutrinação por pais e professores. Em agosto de 2020, o movimento foi oficialmente encerrado por seu idealizador advogado, Miguel Nagy. Segundo o pressuposto do movimento, haveria um proselitismo docente propagando ideologias esquerdistas contrários a diversos valores sociais, como a família tradicional e o livre mercado, os valores cristãos e a própria ordem capitalista, com a apropriação de direitos parentais relacionados ao ensino de preceitos morais, conforme as convicções de cada família. Brito, Tatiana Feitosa, de O que os professores não podem dizer. A experiência canadense, a escola sem partido, Brasília, Núcleo de Estudos e Pesquisas, Senado, outubro de 2018, texto para discussão, número 252. Entendemos que a proposição em epígrafe afronta princípios quanto sagrados pela lei 9.394, de 20 de 12 de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, e premissas constitucionais consolidades. Não obstante se a análise desta comissão atinente ao mérito, faz-se necessário identificar obstáculos jurídicos intransponíveis na proposição apreciada, que acabam por inviabilizá-la, prejudicando irremediavelmente a análise dos critérios de conveniência e oportunidade, que balizam a apreciação do mérito, considerando, ainda que a comissão competente para emitir juízo sobre a juridicidade, constitucionalidade e alegatidade da matéria, perdeu o prazo para emitir seu parecer. O projeto de lei 4.200, previdenciado em 2017, é instituir um programa administrativo, usurpa a iniciativa típica do Poder Executivo, pois possuidor da competência constitucional para a realização da tarefa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com amparo, no artigo segundo a Constituição da República de 1988, pela reafirmação do princípio da separação dos poderes em questão de ordenação direta de inconstitucionalidade número 224, quando definiu não ser pertinente a edição de lei específica que crie o programa ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme disposto nos artigos 48, inciso 4º e 165, parágrafo 1º e 4º. A interferência do poder legislativo nos currículos escolares estruturados pelo poder executivo é ainda mais questionável considerada a autonomia das instituições de ensino garantido pela legislação em vigor, bem como a competência constitucional privativa atribuída à União para legislar sob diretrizes e bases da educação nos termos do artigo 22, inciso 24 da Constituição da República de 88. No âmbito da competência concorrente, cabe à União fixar as normas gerais sobre a matéria e no curso dessa prerrogativa editou a lei número 9.394 de 1996 a LDB estabelece no artigo 26 a obrigatoriedade e alinhamento dos currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio a uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais locais da sociedade da cultura da economia dos educandos na seara da possibilidade de complementação reside a competência legislativa suplementar dos estados federados desde que respeitado o caráter local e regional que justifique a atuação legislativa estadual o que não é o caso da proposição apreciada além disso a autonomia didática pedagógica dos estabelecimentos de ensino deve ser garantida como estabelece o artigo 12 da mesma lei poder ter a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica em análise de mérito igualmente a proposição apresenta conteúdo que merece ser sopeçado à luz da LDB do texto posicional brasileiro as vedações impostas pelo projeto de lei a conduta do professor no exercício das funções ferem a constituição da república de 88 que garante em seu artigo 206 um ensino ministrado com base no princípio da liberdade de aprender ensinar pesquisar divulgar o conhecimento o pensamento a arte e o saber do pluralismo de ideia de concepções pedagógicas há que se frisar que o papel do professor não se limita a transmitir conteúdo docente propicia a formação de cidadãos que respeitam a existência de diferentes subjetividades assim a função princípua das instituições de ensino dos docentes por excelência é propiciar aos alunos uma visão plural cidadã contextualizada e amparada na diversidade no pluralismo mostrando-se cerceadoras as vendações impostas pela proposição em análise no artigo 3º ao docente de sala de aula artigo 3º exercício suas funções o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os próprios interesses opiniões concepções a preferência ideológicas religiosas morais políticas e partidárias dois não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas ideológicas morais ou religiosas na falta deles não fará propaganda política partidária de sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações atos públicos e passeatas ao tratar de questões políticas socioculturais e econômicas apresentará aos alunos de forma justa as primeiras versões teorias opiniões e perspectivas concorrentes a respeito respeitará o direito dos pais dos alunos e que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções não permitirá que os direitos assegurados nos idos anteriores sejam violados pelas ações de estudantes ou terceiros passe-se a consolidada previsão constitucional acima mencionada o fato de que o Brasil é secretário do pacto internacional sobre direitos econômicos sociais e culturais do protocolo adicional convenção americano sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos sociais e culturais protocolo de São Salvador nos temos respectivamente do decreto número 591 e do decreto número 3.321 que estabelece como objetivo de uma educação democrática o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade o respeito pelos direitos humanos e liberais fundamentais e a capacitação de todas as pessoas para participar de uma sociedade livre a própria liberdade dos pais de escolher a educação religiosa e moral dos recílios de acordo com as suas convicções previstas no artigo 12 item 4 da convenção americana de direitos humanos paco São José promulgado pelo decreto número 678 de 6.11 de 92 estaria limitada pelos princípios objetivos da educação disposta no artigo 13 item 1 do tratado e pelos padrões mínimos de ensino aprovados e prescritos pelo Estado e pelos princípios constitucionais que conformam o direito fundamental notes que a LDB e seu artigo 33 disciplina que ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básico cidadão constitui disciplina dos horários normais das escolas dos princípios de ensino fundamentais segurado o direito o respeito a diversidade cultural religiosa do Brasil vedadas com aquelas formas de proselitismo de grande relevância para a discussão da matéria a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação de constitucionalidade número 5.557 cujo acordo foi publicado em agosto de 2020 o STF julgou inconstitucional a integralidade da lei número 7.800 2016 do estado de Alagoas que havia criado no âmbito do sistema estadual de ensino o programa escola livre de teor semelhante ao da proposição à análise no voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso acompanhado pela maioria dos ministros foram constatados um violação à competência privada da união para legislar sobre diretrizes e bases competência para dispor sobre liberdade e cenário sobre a promoção humanística do país dois violação à competência legislativa concorrente entre união e estados para legislar sobre educação competência da união para estabelecer normas gerais três desrespeito ao direito à educação com alcance que lhe confere a constituição de 88 do teor do voto infere-se que a constituição de ensino deve ser um ambiente de esclarecimento de tratamento igualitário de questões como a desigualdade de gênero de cor e de religião em viés plural e democrático inibir o debate inerente ao espaço acadêmico frustra a própria finalidade de ensino garantido pela legislação brasileira o primeiro contato com a educação e desenvolvimento social que uma pessoa tem é em casa com a família e não se nega esse papel preponderante para sua formação moral, religiosa e de caráter destacado o papel negável das famílias os indivíduos dotados de direitos necessitam ampliar o conhecimento para além do lar as escolas são instituições criadas com o objetivo de cuidar da educação formal acadêmica científica e preparar para a convivência o respeito à diversidade e o mercado de trabalho a tentativa de tornar a escola a melhor reprodutora moral do que ocorre dentro das casas seria totalmente fracassada a escola nunca seria capaz de se referenciar pela opinião dos pais ou responsáveis sobre assuntos que devem ser tratados acadêmica e cientificamente ainda que tivesse esse propósito além de impossível pais e responsáveis tenham opiniões diversas qual a opinião de qual responsável seria referência tal propósito provocaria uma guerra entre pais alunos e professores que ficariam se degladiando para impor a cada um suas verdades e visões do mundo a escola é um espaço de acesso amplo ao conhecimento científico acumulado e é nesse conhecimento que ela deve se referenciar professores investem tempo recursos e dedicação para conhecer determinado campo e possibilitar o acesso dos alunos a esse conhecimento teórico aplicado em nosso entendimento o projeto de lei e exame pretende aniquilar com base em opiniões ou posicionamentos ideológicos anticientíficos pensadores mundialmente reconhecidos como referência como referência em suas áreas de conhecimento a exemplo do brasileiro Paulo Freire educador pedagogo e filósofo brasileiro considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia julgamos pertinente e desejável discordar de ideias argumentos e autores mas parece-nos inadmissível partir de um posicionamento ideológico para excluir o conhecimento científico já adquirido ou opiniões contrárias a que se defende além disso o projeto e estudo parte de premissas extremamente preocupantes o ódio a desconfiança a perseguição e a consequente criminalização dos professores basta entrar nas páginas do programa escola se partida para constatar o incentivo a gravação de aulas procedimento que instauraria perseguição a livre manifestação dos docentes uso indevido de aparelhos celulares em sala e danos irreparáveis no processo ensino aprendizagem abrindo aqui uma aspas ocorremos então a ideia de divulgar testemunhos de alunos vítimas desses falsos educadores abrir as cortinas e deixar a luz do sol entrar afinal como disse certa vez o conhecido juiz da suprema corte dos Estados Unidos a little sunlight is the best that's effect a pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade um exército organizado de militantes travestis e professores prevalece-se da liberdade cátrida da curtida de segredo da sala de aula para impedir a sua própria visão do mundo isso aí faz parte do programa escola sem partido está disponível no site do programa voltando a leitura aqui sobre o ponto de vista da repercussão de medidas como as contidas na proposição e análise faz-se oportuno mencionar aqui documentos oficiais emanados pelos ministérios públicos federal e estadual de Minas Gerais que corroboram os argumentos aduzidos contraindicando a adoção de medidas de cerceamento à liberdade profissional de ensinar e aprender nos âmbitos das escolas e sistemas de ensino são eles nota técnica número 1 2016 de 21 de 7 de 2016 que analisa o projeto de lei número 867 barra 2015 que inclui entre as diretrizes e base da educação nacional o programa escola sem partido documento enfatiza que a proposição impede pluralismo de ideias de concepções pedagógicas nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de aprendizagem contraria o princípio da laicidade no estado outra nota técnica número 04 2016 de 15 do 9 do mesmo ano que subsidiu o posicionamento da procuradoria geral da república na análise da constitucionalidade da lei 7800 2016 do estado de Alagoas sobre citada o documento ressalta que no sistema jurídico constitucional brasileiro compete a comunidade escolar nela compreendido o corpo docente o corpo discente a associação de pais definir democraticamente os conteúdos pedagógicos e resolver os conflitos naturais decorrentes da vida escolar e que a proteção constitucional à livre consciência é incompatível com o cascá reforma de censura estatal prévia recomendação número 22 de 29 de 10 de 2018 do Ministério Público Federal Procuradoria da República no município de Chapecó para apurar intimidação a professores do estado de Santa Catarina a recomendação se dirige a instituições em Recinho Superior da região e as gerências regionais da educação para que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores com fundamento que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional em especial quanto à liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e concepções ideológicas adotando as medidas cabíveis e necessárias para que não haja qualquer forma de assédio moral em face desses profissionais por parte de estudantes familiares ou responsáveis recomendação conjunta número 71 2018 73 2018 31 de 10 2018 do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual de Minas Gerais em face de veiculação nas redes sociais incentivos a alunos a filmarem ou gravarem manifestações em sala de aula consideradas político-partidárias ideológicas e a encaminhar denúncias a contatos telefônicos determinados no âmbito da sua área de atuação onde houver manifestações atentatórias à liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas atuem para evitar que intimidações e ameaças a professores e alunos motivados por divergências políticas e ideológicas resultem em censura direta ou indireta o respaldo na recomendação número 73 a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais editou resolução número 4052 de 14 de 2018 que dispõe sobre a garantia do direito à liberdade de expressão nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais e propõe protocolos relativos a atos contra a liberdade pedagógica e autonomia da prática docente resolução número 7 de 23 de 2017 do Conselho Nacional de Direitos Humanos em que o algo manifesta seu repúdio a quaisquer as iniciativas que têm como objetivo restringir a liberdade de comunicação em ambiente escolar no que se refere a assuntos ou temas da vida política ou cercear o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas previstas na Constituição também declarado repúdio as iniciativas que têm o puro objetivo impedir a referência a gênero e a sexualidade em ambiente escolar bem como impedir programas voltados à promoção da igualdade e ao combate à discriminação em tais assuntos respeitados evidentemente as necessidades e o conteúdo apropriado para cada idade diante do exposto concluímos que a proposição ora analisada caminha na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em especial em Minas Gerais um estado historicamente combatente nas lutas pela liberdade o projeto de lei apresenta dispositivos que podem estimular o cerceamento da liberdade em cima da manifestação plural de ideias apresentando vícios e incongruências intransponíveis tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material como apontado nesse parecer e já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em estado a se manifestar pela própria comunidade por meio da judicialização da temática conclusão em face do exposto opinamos pela rejeição do projeto de lei número 4.247 barra 2017 feita a leitura presidente obrigada deputado parabenizar vossa excelência pelo parecer em discussão parecer para discutir presidente para discutir deputado Bartô presidente muito me deixa um pouco assim surpreso falar sobre censura no momento em que nosso país está sim sob censura a gente vê deputados estão com medo de falar pessoas estão perdendo redes sociais empresários estão sendo perseguidos por simples opiniões em grupos de whatsapp entre amigos então isso sim isso sim é censura e no próprio relatório cita ainda Barroso o ministro que recentemente falou que perdeu o Mané e se você fala de um ministro e se você fala de uma pessoa que está representando o órgão máximo da justiça em nosso país então daí já vi que ele não tem nem noção do que é o cargo dele nem deveria estar lá então sendo assim só queria fazer essas pontuações aqui se trata de um projeto onde que apenas prevê que se coloquem premissas que já estão na constituição que já estão na base do ensino para deixar essas premissas bem claras na sala de aula para poder mostrar que o professor não é discutindo política e trazendo assuntos ideológicos partidários para dentro de sala de aula é isso que o projeto prevê é simples questão de não se tratar de política partidária dentro de sala de aula a gente vê aí várias inclusive colegas aqui da nossa assembleia fazendo comícios dentro de escolas fotos disso denúncias daquilo professores instituindo aí as suas próprias crenças políticas partidárias então aqui a ideia não é censurar pelo contrário é a gente preservar uma questão que é uma audiência cativa onde que os alunos estão ali poder aprender sim os ensinamentos a questão que tem que saber com as matérias que tem que ser aprendidas e não ficar entrando em questões partidárias por isso que a gente quer uma escola sem partido a gente quer uma escola neutra uma escola que se aprenda de tudo então deixar bem claro que é um projeto que não visa censurar um projeto que não visa nada apenas colocar uma placa dentro de sala de aula com as premissas que já estão estabelecidas pela própria constituição e também a questão da base do ensino aí do Brasil a base complementar do ensino então enfim essa questão também passa a ser uma questão muito cara tanto para a direita quanto para a esquerda acho que o momento que a gente está de polaridade no país o momento que a gente vê conflitos pessoas espontaneamente indo para as ruas devido a sua indignação e sentimento de injustiça de todo um processo eleitoral essas pessoas que estão na rua com seus nervos aflorados justamente a pessoa que representa a direita e que está aí bem fervoroso com relação a várias questões de pautas como é essa escola sem partido então acho que trazer essas discussões agora não é o momento agora é o momento da gente focar todos os cuidados das lideranças em trazer pacificação do país trazer para que o país tenha se mantendo dentro das linhas da constituição dentro de soluções republicanas para poder acalmar novamente e não trazer assuntos que realmente cutucam tanto a esquerda quanto a direita sendo assim presidente quero pedir vistas nesse relatório para a gente não continuar a discussão muito obrigado obrigada deputado Bartô é regimental defido o pedido de vistas do deputado Bartô pelo prazo de 24 horas projeto de lei 251 de 2019 em primeiro turno que dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino de autoria do deputado Arley Santiago relator ao deputado Betão consulto vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer sim presidenta só um minuto para que eu posso localizar aqui o meu parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 251 barra 2019 da comissão de educação ciência e tecnologia de autoria do deputado Arley Santiago o projeto de lei análise dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino a proposição foi distribuída para as comissões de constituição e justiça de saúde educação ciência e tecnologia e fiscalização financeira e orçamentária a comissão de constituição e justiça concluiu em sua análise preliminar pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de saúde por sua vez opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 e pela rejeição do substitutivo número 1 compete agora esse órgão religiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102 inciso C alínea inciso C alínea C combinado com o artigo 188 do regimento interno fundamentação o projeto de lei análise dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino com o objetivo de promover a detecção precoce das patologias fonoaudiológicas nos estudantes e seu tratamento a comissão de constituição e justiça e análise preliminar identificou óbvices de natureza jurídica no projeto original por tratar de matéria administrativa que se enquadra no campo de atribuições do poder executivo assim apresentou o substitutivo número 1 onde propõe alterar a lei número 16 077 de 2006 que institui a política estadual de saúde vocal direcionada aos professores da rede estadual de ensino o substitutivo amplia o escopo da norma para que trate da saúde vocal e auditiva de alunos e professores da rede estadual de ensino abrangendo incentivo para a contratação do profissional de fonoaudiologia para identificação precoce e prevenção de patologias fonoaudiológicas a comissão de saúde em sua análise de mérito divergiu da comissão de constituição e justiça quanto a alterar a referida a lei número 16 077 sob o argumento de que os destinatários da norma são os professores da rede estadual de ensino enquanto o projeto de lei isso tudo é voltado para os alunos a comissão entendeu que destinatários distintos requerem estratégias específicas de atenção que considerem os seus diferentes perfis de adoecimento bem como os vínculos próprios de cada um deles com o ambiente escolar assim apresentou o substitutivo número 2 onde propõe alterar a lei número 16.683 de 10 do 1 de 2007 que autoriza o poder executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do estado uma dessas ações é a identificação de alunos cujo desempenho escolar abaixo do esperado possa ser ocasionado por disfunções relacionadas com distúrbio de aprendizagem ou com déficit auditivos ou visuais para que sejam encaminhados aos órgãos de saúde para diagnóstico o substitutivo número 2 amplia o escopo dessa ação para que inclua alunos com possíveis distúrbios de comunicação além disso o substitutivo também determina que esse acompanhamento seja preventivo e realizado por equipe multiprofissional de fato a identificação precoce de alterações fonoaudiológicas pode contribuir para evitar ou minimizar dificuldades na comunicação e aprendizagem o que nos faz entender que o projeto de lei e análise é meritório e merece prosperar contudo não nos parece que seria adequado acatar a sugestão da comissão de construção e justiça de alterar a lei número 16 16.077.2006 pois o objetivo dessa norma como bem lembrou a comissão de saúde é a prevenção das disfonias em professores da rede estadual de ensino tanto assim que a norma foi regulamentada pela resolução CEPLAG número 27 de 27 de 6 de 2016 que dispõe sobre o programa de saúde vocal do professor por outro lado também não concordamos com a proposta da comissão de saúde de alterar a lei 16.683 de 10 de 1 de 2007 pois recentemente a norma foi alterada para atualizá-la em relação a lei mais recente relacionada ao tema a lei federal número 13.935 de 11 de 12 de 2019 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica com a atualização da norma o inciso cuja modificação foi sugerida por aquela comissão deixou de existir entendemos que a proposição em análise poderia ser recepcionada no âmbito da lei 16.280 de 20 de setembro de 2006 que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva a norma traz incumbências para o poder executivo na promoção da saúde auditiva da população em geral o que inclui os alunos da rede estadual de ensino mas não determina a promoção de acompanhamento fonaudiológico dos alunos da rede estadual de ensino objetivo principal da proposição e análise para atender esse objetivo e preencher a lacuna da legislação já existente apresentamos o substitutivo número 3 redigido ao final desse parecer conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 251 2019 na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça e do substitutivo número 2 da comissão de saúde então o substitutivo número 3 acrescenta inciso ao artigo terceiro da lei 16.280 de 20 de julho de 2006 que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado o artigo terceiro da lei número 16.280 de 20 de julho de 2016 o seguinte inciso décimo promover a intersetorialidade entre as áreas de saúde e educação para a identificação de alunos da rede estadual de ensino que necessitem de acompanhamento fonoaudiológico e para seu encaminhamento à rede pública de saúde essa lei entra em vigor na data de sua publicação lida o relatório presidente obrigada deputado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer a deputada e os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram permaneçam como se encontram o parecer foi aprovado projeto de lei 713 de 2019 em primeiro turno dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado de autoria do deputado Léo Portela relator ao deputado Betão pergunta a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer sim presidenta só um minuto por favor com a palavra para emitir seu parecer deputado a gente não tinha que ser o que a pessoa levantou ok ok parecer para o primeiro turno do projeto de lei número é o projeto de lei número 713 presidenta 2019 é o 713 de 2019 deputado perfeitamente então de autoria do deputado Léo Portela o projeto de lei análise dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado a proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça e de educação ciência e tecnologia a comissão de constituição e justiça concluiu pela juricidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada vem agora a proposição a esta comissão para nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 6 alínea A do regimento interno receber parecer quanto ao mérito ou guardar a semelhança de conteúdo foi anexada a proposta sob análise nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno projeto de lei número 717 de 2019 que regulamenta a estrutura da escola domiciliar no estado fundamentação o projeto de lei em exame tem por finalidade instituir diretrizes para educação domiciliar no âmbito do estado o ensino domiciliar ou homeschooling é a prática que pais ou responsáveis fazem a opção para educar seus filhos em casa em vez de encaminhá-los aos estabelecimentos oficiais de ensino esse modelo o ensino pode ser conduzido pelos próprios pais ou por professores particulares contratados para esse fim nos termos da proposição de educação domiciliar é a modalidade de ensino solidária que a família assume responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico do educando ficando a cargo do estado apenas o acompanhamento dos envolvimentos dos estudantes de acordo com o projeto a opção pela educação domiciliar é exclusiva dos pais ou responsáveis e será exercida através de registro na secretaria estadual da educação do estado de Minas Gerais ou em entidade de apoio à educação domiciliar as EADs prestarão apoio aos pais de alunos em educação domiciliar podendo cadastrar os alunos domiciliares em seus bancos de dados e avaliá-los e supervisioná-los não há dados oficiais sobre o ensino domiciliar no Brasil mas a Associação Nacional de Educação Domiciliar a NET estima que haja 35 mil famílias educadores com cerca de 70 mil estudantes entre 4 e 17 anos as razões para que os pais optem por esse modelo de ensino são diversas insatisfações com os currículos da educação tradicional e com problemas que podem afetar o ambiente escolar motivações religiosas ou filosóficas flexibilização de horários e conteúdos maior envolvimento dos pais na educação dos filhos dentre outros a política educacional do Estado brasileiro está afirmada em todos os níveis de nosso sistema jurídico há normas sobre educação na Constituição da República na Constituição do Estado na legislação federal na legislação estadual por isso o exame de mérito empreendido por essa comissão deve se considerar se a proposição é análise é compatível com o sistema jurídico educacional vigente pois qualquer discrepância pode resultar em insegurança jurídica quanto ao reconhecimento formal dos estudos de crianças e adolescentes então de acordo com o sistema normativo vigente a instituição da modalidade do domiciliar só seria possível por iniciativa da união a quem cabe legislar sobre diretrizes e bases da educação nos termos do artigo 22 inciso 24 da Constituição Federal atualmente a lei 9.394 de 22 de 1996 a lei de diretrizes e bases da educação nacional enfatiza expressamente que a educação escolar se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias artigo 1º parágrafo 1º ao tratado direito e dever de educar determina que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade artigo 6º dessa forma o conteúdo da proposição em estudo está em desacordo com a norma que estabelece as diretrizes para a educação em todo território nacional além disso a proposição em epígrafo está em desacordo com a decisão do supremo tribunal federal que negou a possibilidade de um ensino domiciliar ser considerado meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover a educação a fundamentação adotada pela maioria dos ministros foi que a educação familiar depende de legislação elaborada pelo congresso nacional o seguinte fragmento do acordo do STF argumenta nessa direção o ensino domiciliar abre aspas o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família porém não é vendada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal ditada pelo congresso nacional na modalidade utilitarista ou por conveniência circunstancial desde que se cumpra a obrigatoriedade de 4 a 17 anos e se respeite o dever solidar a família estado o núcleo básico de matérias acadêmicas a supervisão avaliação e a fiscalização pelo poder público bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional inclusive no tocante as finalidades e objetivos do ensino em especial evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo por meio de ampla convivência familiar e comunitária recurso extraordinário desprovido com a fixação da seguinte tese tema 822 não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar inexistente da legislação brasileira da leitura do acordo acima deduz que não bastaria aprovação da legislação estadual para implementar para implantar o ensino domiciliar em Minas Gerais embora a constituição da república atribua aos estados competência legislativa concorrente para dispor sobre a educação cultura ensino desporto ciência tecnologia pesquisa desenvolvimento e inovação prevalece a competência primativa da união para definir normas gerais de educação que se expressa formalmente na LDB a implantação do ensino domiciliar em Minas Gerais exigiria portanto alterações a nível federal na LDB que só seriam possíveis mediante providências a cargo do congresso nacional caso a legislação mineira em desacordo com a LDB criasse modalidade de ensino não existente no sistema nacional de educação haveria também conflito com outras normas federais dentre as quais merece destaque a lei número 8.069 de 13 de 1990 estatuto da criança e do adolescente ECA e o código penal de acordo com ECA os pais ou os responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino além disso ECA estabelece como uma das medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis a obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem sido rigoroso ao reforçar o dever dos pais apelação cível em frequência de menor em escola infração administrativa abandono intelectual estatuto da criança e do adolescente descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar multa 1 a lei maior atribui a família sociedade ao estado com absoluta prioridade a garantia ao direito à vida digna com acesso à educação à cultura e lazer à criança ao adolescente ao jovem artigo 227 caput 2 aos pais cabe dirigir a criação e a educação dos filhos matriculando-os em escola da rede regular de ensina 3 é cabível multa administrativa aos pais que descumprem os deveres inerentes ao poder familiar até mais o descumprimento do dever de matrícula pode ser enquadrado nos termos do artigo 246 do código penal como crime de abandono intelectual que consiste em deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar logo não se mostra prudente sem a devida alteração na legislação federal deixar pais e filhos à mercê de graves consequências jurídicas como no caso seguinte decidido pelo tribunal de justiça de minas gerais apelação criminal abandono intelectual absolvição por atipicidade impossibilidade e condenação mantida alteração da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade necessidade um é típica conduta do ascendente responsável legal pela criança ou adolescente que deixa de promover a instituição primária de seu filho na idade escolar consoante o disposto no artigo 46 do código penal a pena substitutiva de prestação de serviços somente aplicável as coordenações superiores a seis meses quando a coordenação do réu for inferior a esse patamar a fixação de pena substitutiva diversa da prestação de serviços é a medida que se impõe em nosso entendimento a posição da república aponta nitidamente para a educação escolar nela vigora por exemplo princípio segundo o qual o ensino deve ser administrado com base na igualdade de condições para o acesso a permanência na escola artigo 206 inciso 1 também vigora a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade instituindo para o poder público o dever de recensear fazer a chamada escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência à escola artigo 208 parado terceiro é válido lembrar contudo que a constituição da república não proíbe expressamente o ensino domiciliar mesmo assim conforme já decidiu o STF a compatibilização com outro modelo de maior participação da família compete ao congresso nacional pois requer alterações na LDB nessa conjuntura seria recomendável acompanhar o processo de discussões de diversas propostas de leis sobre educação domiciliar que tramitam em nível federal e a consequente decisão do congresso que permitirá ou não a inclusão dessa modalidade de ensino nas normas gerais da educação na câmara dos deputados tramitarem em conjunto diversas proposições que visam alterar a LDB para dispor o ensino domiciliar na educação básica o projeto de lei número 3 179 2012 foi aprovado pela câmara dos deputados em maio 2022 e tramita no senado como projeto de lei número 1338 2022 logo resta aguardar-se do processo de tramitação desse conjunto de proposições despontará o roubo escuro como modalidade de ensino equivalente à educação escolar para todos os efeitos dessa discussão poderá surgir tratamento uniforme em todo território nacional possibilitando a previsão e aplicação de critérios e condições gerais relacionados à aferição do aprendizado à socialização do educando a garantia da efetiva responsabilidade dos pais que adotarem o método e a preservação do direito à educação entre outros requisitos uma alteração de paradigma de tal monta da concepção de política de educação vigente que é o caso e a preço constitui em essência tema que veicula o interesse geral da população e não deveria a nosso ver ser tratado de maneira isolada por o Estado mesmo enfim e na hipótese de aprovação da nova modalidade educacional poderá ser suplementada à legislação em nível estadual caso se julgue necessário nesse ponto não poderíamos deixar de reafirmar nossa apreço pela educação escolar não apenas como ambiente onde o conhecimento é construído e transmitido mas também principalmente como espaço de convívio onde se busca e valoriza a formação plural e a socialização com a finalidade de propiciar o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho em nossa análise para que o pleno desenvolvimento seja viabilizado é necessário prover aos alunos o convívio com a diversidade situação educativa que dificilmente ocorrerá no âmbito da família parece-nos que a escola deve ser valorizada como lugar que oferece oportunidades para o desenvolvimento da sociabilidade pois nela os indivíduos em formação além da aprendizagem de conteúdos teóricos ter oportunidade de compartilhar problemas comuns e buscar soluções para conflitos que só podem ser dirimidos na relação dialógica com o outro dessa relação frutifica o aprendizado em que a criança consolidará na sua trajetória de vida e no exercício da cidadania outro aspecto que não pode ser ouvidado é de que na instituição escolar o estudante conta com uma equipe formada por professorais habilitados para as funções que desempenham professores diretor pedagogos professorais de apoio em outras áreas cuja atuação é regulamentada e planejada pelos órgãos do sistema de ensino o acesso a recursos didáticos pedagógicos diversos proporcionados pela escola é instrumental de estimar o valor que se agrega ao processo educacional subestimar a importância da escola e do seu corpo de servidores é ignorar a importância da profissionalização da área alcançada é uma trajetória evolutiva consolidada ao longo de muitos anos de trabalho e pesquisa não pretendemos negar os problemas enfrentados pela escola que afetam a qualidade de ensino principalmente na escola pública que são amplamente conhecidos o que defendemos ao contrário é valorizá-la direcionando o empenho dispendido numa solução de caráter individual em união coletiva para remediar melhorias e construir um futuro melhor para a educação possibilitando ao mesmo tempo que a individualidade do educando seja respeitada e que os ideais coletivos de felicidade e solidariedade sejam fortalecidos por fim conforme determina o parágrafo terceiro do artigo 173 do regimento interno essa comissão deve manifestar se no parecer também sobre a proposição anexada após a análise dos dispositivos do projeto de lei número 717 barra 2019 entendemos que dispõe sobre a educação domiciliar de modo análogo a proposição e a preço assim todas as considerações exaradas neste parecer são integralmente aplicáveis conclusão em face do exposto somos pela rejeição do projeto de lei número 713 barra 2019 feita a leitura do relatório presidente obrigada obrigada deputado parabéns mais uma vez pelo parecer o parecer está em discussão para discutir deputado professor cleiton bom dia a todos a todas bom dia presidenta deputado laura serrano deputado betão eu só queria aqui você é bem breve eu só queria de certa forma corroborar com a fala de quem me antecedeu em relação a outro projeto que é a fala do deputado bartô quando esse afirma que nós não deveríamos estar discutindo essas questões aqui não deveríamos mesmo deputado betão tem dois projetos aqui hoje que nem deveriam estar aqui na comissão de educação nós temos tantas coisas mais importantes a serem discutidas nós estamos aí com essa tragédia desse novo ensino médio o quanto ele prejudica a escola pública de qualidade nós estamos aí com os recursos do Fundeb que não estão sendo colocados no seu devido lugar nós estamos com as escolas de tempo integral para inglês ver que se tornou um problema para os nossos professores e para os nossos alunos que estão desmotivados a estudarem em Minas Gerais nós estamos claramente com uma situação curricular que precisa ser discutida e nós estamos aqui nessa manhã discutindo dois projetos totalmente inconstitucionais eu não queria nem levar para o âmbito da questão do mérito dos mesmos até porque pelo visto nós vamos ter aqui pedido de vista nos projetos mas eu queria dizer da perda de tempo de nós discutirmos no âmbito estadual projetos que deveriam ser discutidos em âmbito federal são totalmente inconstitucionais tanto o projeto escola sem partido quanto esse projeto do ensino domiciliar eu quero aqui então lamentar o fato de que a perda de prazo aqui na assembleia faz com que esses projetos não sejam apreciados por uma comissão importante que a comissão de constituição e justiça é algo que a gente precisa ser algo que a gente precisa discutir algo que precisa ser revisto urgentemente no regimento dessa casa não podemos permitir que um projeto como escola sem partido chegue nessa comissão temática sem o parecer da comissão de constituição e justiça sendo que tanto um quanto o outro já foram considerados pela suprema corte desse país como projetos que violam regras básicas da nossa constituição parabenizo deputado betão pelo seu parecer mas não poderia deixar aqui de colocar essas questões estamos perdendo tempo porque aquilo que precisa ser debatido discutido na educação mineira está sendo deixado de lado para discutirmos esses engodos e aqui vou citar a frase de uma pessoa que muita gente gosta tanto em relação a um quanto o outro esse pensador não sei se posso chamar de pensador mas ele diz o seguinte tais projetos deveriam ser discutidos primeiramente no âmbito científico para depois serem levados para uma discussão legislativa quem disse isso deputado betão não foi paulo freire quem disse isso não foi rubem alves quem disse isso foi olavo de carvalho então acho que vou ter que concordar pela primeira vez na vida com olavo de carvalho era só isso obrigado para discutir presidente obrigada deputado professor cleiton para discutir deputada laura serrano eu quero pedir vista ao projeto ao parecer perfeitamente deputada regimental defira o pedido de vistas da deputada laura serrano pelo prazo de 24 horas projeto de lei 1868 2020 em primeiro turno institui a política estadual de bolsas para o ensino fundamental e o ensino médio de autoria da deputada laura serrano deputada beatriz sergueira é a relatora retiro da pauta da pauta por falta de pressupostos regimentais projeto de lei 1994 de 2020 em primeiro turno estabelece como prioridade na definição pelo estado de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia de covid-19 a retomada presencial de cursos livres profissionalizantes e de idiomas de autoria do deputado Dalmo Ribeiro relatora deputada Beatriz serqueira retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 3.269 de 2021 em turno único declara de utilidade pública a associação de apoio à educação infantil com sede no município de Lavras de autoria do deputado Noraldino Júnior relatora deputada Beatriz serqueira retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais requerimento eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos a minha sugestão é votação em bloco caso algum colega parlamentar queira votar em separado algum destes requerimentos nós o faremos de forma separada requerimento 11.759 de 2022 em turno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade Unicor pedido de providências para que sejam elaborados estudos visando a implementação de um curso de medicina no município de Três Corações de autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira de número 11.766 de 2022 em turno único requer que seja formulado voto de congratulações com o professor padre Áureo Nogueira de Freitas pelo exímio trabalho desempenhado à frente da coordenação do Anima PUC Minas Sistema Avançado de Formação Identidade e Missão e pela inauguração das novas instalações do Anima no campus Coração Eucarístico da PUC Minas requerimento 11.809 de 2022 em turno único de autoria da Comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Educação de Betim a Secretaria Adjunta de Corregedoria de Betim a Procuradoria Geral de Betim ao Prefeito Municipal de Betim pedido de providências para que procedam à revisão do ato de demissão de Anéas Malta Melo do cargo de professor municipal considerando e acatando o parecer da Comissão Processante de Educação e Administração do município que concluiu em seu parecer pela absolvição do servidor requerimento de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher de número 11.889 de 2022 em turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para adotar no âmbito de suas atribuições as medidas necessárias para garantir-se a designação de nutricionistas no âmbito de todas as superintendências regionais de ensino de forma a assegurar o quantitativo suficiente destes profissionais para o trabalho voltado ao fortalecimento de nutrição e de agricultura familiar em todos os municípios de Minas Gerais em cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE requerimento de comissão 11.894 de 2022 em turno único de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para adoção das medidas cabíveis para garantir a oferta regular de água e em condições de consumo e uso para as escolas do município de Chapada do Norte em especial para a escola estadual professora Maria Gomes da Silva diante do relato de frequente falta desse bem fundamental na referida escola com enormes prejuízos para toda a comunidade escolar ressaltando-se que a demanda em questão foi apresentada durante a audiência pública realizada no decorrer da 18ª reunião extraordinária da comissão em 14 de julho de 2022 são esses os requerimentos consulta aos colegas se quer destacar algum deles presidenta eu quero destacar o requerimento número 11.759 de 2022 da comissão extraordinária pró-ferrovia 11.759 explico porque até já solicitei aqui a nossa consultoria para fazer uma emenda porque o requerimento gostaria de mudar a redação do mesmo ele pede que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento econômico ciência e tecnologia à universidade de unicor pedindo de providências para que sejam elaborados estudos visando a implantação de um curso de medicina no município de Três Corações é preciso esclarecer que nós temos uma resolução do MEC que impede a implantação de novos cursos na verdade o curso de medicina da unicor ele já existe tem a liberação oficial o que é preciso fazer presidente é solicitar e aqui não a secretaria de estado de desenvolvimento que ela não tem essa prerrogativa nós precisamos solicitar ao ministério da educação a retomada do curso de medicina na universidade vale do rio verde que é a unicor no município de Três Corações inclusive já existe um estudo que foi feito para a implantação desse curso na unidade da FEMIG em Três Corações a antiga colônia Santa Fé então portanto respeitando aqui respeitando aqui o requerimento da comissão só que nós precisamos pedir que o requerimento seja endereçado ao órgão competente que é o MEC e ao mesmo tempo para deixar claro que o curso já existe ele já existe ele precisa ser retomado porque já existe uma liberação oficial seria isso então presidenta a minha solicitação de mudança na redação desse requerimento com uma emenda sobre o mesmo cada deputado nós faremos então a votação primeiro dos requerimentos salvo a emenda na sequência faremos a votação da emenda número 1 ao requerimento 11.759 de 2022 nós vamos votar esse requerimento e a emenda separadamente então em votação os requerimentos 11.766 11.809 11.889 11.894 a deputada e os deputados que discordam dos requerimentos por favor se manifestem ao chat ou ao microfone não havendo manifestação em contrário os requerimentos foram aprovados em votação requerimento 11.759 2022 salvo emenda os deputados que discordam do requerimento por favor se manifestem ao microfone ou pelo chat não há manifestação em contrário requerimento está aprovada agora nós vamos votar a emenda número 1 apresentada pelo deputado professor cleiton a deputada e os deputados que discordam da emenda por favor se manifestem ao microfone ou pelo chat não há manifestação em contrário a emenda foi aprovada aprovado o requerimento com a emenda número 1 passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão requerimento de autoria na deputada Andréia de Jesus de número 13.457 2022 requer que seja encaminhado ao secretário de estado da educação período de informações acerca da aplicação do disposto no artigo 6 da lei 22.570 de 2017 que institui no âmbito da UENG e Unimontes o programa de assistência estudantil voltado para os estudantes de baixa renda nos períodos entre 2019 e 2022 especificamente no que se refere ao valor total investido no programa quantidade de estudantes atendidos percentual de permanência de estudantes nos cursos mantidos pelas universidades normas de funcionamento do programa em votação o requerimento a deputada e os deputados que discordam por favor se manifestem ao microfone ou pelo chat não há manifestação em contrário o requerimento foi aprovado passa a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria obrigado presidenta eu pediria a gentileza de que alguém faça a leitura dos requerimentos perfeitamente presidente vamos como foi procedido anteriormente ler todos os requerimentos para votá-los em bloco se algum deputado tiver alguma objeção a algum requerimento que faça o destaque a palavra deputado perfeitamente presidente requerimento de comissão 13.476 de 2022 que seja realizada a visita à escola municipal professora Paulo Eremita localizada no funil no município de Mário Campos para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de mina do córrego do feijão em Brumadinho conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia requerimento 13.475 que seja encaminhada ao presidente da Vale em Belo Horizonte pedido de informações sobre as medidas realizadas após o rompimento em 25 de janeiro de 2019 da barragem de mina do córrego do feijão em Brumadinho que diz respeito à oferta de atendimento médico psicológico para as comunidades das escolas atingidas conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia requerimento de comissão 13.474 que seja encaminhada a secretaria de estado da educação a secretaria de saúde a superintendência de políticas de assistência social da secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social pedido de providências para que seja realizado protocolo conjunto de atuação de modo que sejam adotadas estratégias eficazes para aumentar a cobertura vacinal dos alunos matriculados nas escolas conforme encaminhamento da 41ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.484 de 2022 que seja encaminhada a governadoria do estado pedido de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias no que se refere a valorização dos servidores do quadro administrativo da UENG Unimontes com a garantia do direito à concessão da promoção por escolaridade adicional de acordo com o nível correspondente à titulação destes profissionais a partir da apresentação da formação titulação conforme já é garantido ao professor de ensino superior previsto no artigo 21A da lei 15.463 de 2005 requerimento de comissão 13.473 de 2022 que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de providências para que seja realizada a busca ativa dos matriculados nas escolas que ainda não estão com a cobertura vacinal completa de acordo com o plano nacional de imunizações conforme encaminhamento da 41ª reunião desta comissão requerimento de comissão 13.472 que seja realizada a visita à escola municipal Paracatu de Baixo no município de Mariana para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana conforme encaminhamento da 39ª reunião desta comissão requerimento de comissão 13.477 que seja encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde ao Conselho Nacional de Saúde as recomendações emitidas pela Defensoria do Estado e as notas taquigráficas da 41ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a importância da campanha de vacinação nas escolas estaduais tendo em vista a baixa meta de cobertura vacinal de crianças e adolescentes que pode reintroduzir doenças que já foram erradicadas requerimento de comissão 13.478 de 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que seja exigida a caderneta de vacinação com a cobertura vacinal completa dos alunos matriculados nas escolas de acordo com o artigo primeiro do artigo 14 do Estatuto da Criança e Adolescente e as recomendações expedidas pela Defensoria Pública do Estado conforme encaminhamento da 41ª reunião desta comissão requerimento 13.479 que seja realizada a audiência pública para fazer um balanço do novo ensino médio de tempo integral da rede estadual a partir da escuta da comunidade escolar e dos profissionais da educação básica bem como para encaminhar as deliberações ao governo do Estado e à equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023 requerimento de comissão 13.480 de 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde e à Governadoria do Estado pedido de providências para que sejam tomadas todas as medidas administrativas necessárias de modo que seja ampliada a vacinação para os grupos e faixas etárias das crianças e dos adolescentes que ainda não tomaram as doses recomendadas da vacina contra a Covid conforme encaminhamento da 41ª reunião extraordinária da comissão requerimento de comissão 13.483 de 2022 que seja realizada a audiência pública para debater as regras da resolução 4.789 de 11 de novembro de 2022 que estabelece as normas para organização do quadro de pessoal das unidades de ensino da rede estadual de Minas Gerais requerimento de comissão 13.482 de 2022 que seja realizada a audiência pública para debater e apresentar contribuições e propostas pela comissão de educação ciência e tecnologia à equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023 do que diz respeito às políticas públicas relevantes para as áreas de ciência e pesquisa no âmbito do estado de Minas Gerais requerimento de comissão 13.471 que seja realizada a visita à escola municipal Gustavo Capanema no município de Barra Longa para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão e Mariana conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.470 que seja realizada a audiência pública para debater os impactos à saúde das crianças e adolescentes matriculados nas escolas foram impactados pelo rompimento de barragens de mineração bem como para discutir as medidas tomadas pela Secretaria de Estado da Educação de proteção e assistência a esses alunos e alunas convidando a Secretaria de Estado e Educação para participar da referida audiência requerimento de comissão 469 2022 que seja realizada visita à escola municipal Leon Renaud localizada no distrito de Aranha no município de Brumadinho para escuta da comunidade escolar sobre o adoecimento de crianças e adolescentes em virtude da contaminação da água por metais pesados na fonte de abastecimento da escola ocasionado após o rompimento da barragemina de córrego do feijão em Brumadinho conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.468 que seja realizada a visita à escola estadual Padre José Epifânio localizada em Barra Longa para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.467 que seja realizada visita à escola municipal José de Vasconcelos Lana em Barra Longa para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.466 que seja realizada a visita à escola municipal Tarcísio Campos em Mário Campos para ouvir a comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de mina da mina código do feijão conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia requerimento de comissão 13.464 que seja realizada a visita à escola Josefina Vanderlei Azevedo localizada em Honório Bicalho Nova Lima para escuta da comunidade escolar sobre os riscos que a escola está sujeita visto que a mesma se encontra em zona de alto salvamento que é considerada a região vazante da barragem de rejeitos de minério requerimento de comissão 13.463 que seja realizada a visita à escola municipal Bento Rodrigues município de Mariana para a escuta da comunidade escolar sobre os impactos do rompimento da barragem de fundão requerimento de comissão 13.441 que seja realizada a visita à escola estadual Daura de Carvalho Leto localizada no distrito de Antônio Pereira no município de Ouro Preto para verificar as condições da comunidade escolar no contexto do risco de rompimento da barragem de Doutor e a violação de direitos da comunidade escolar por parte da mineradora Vale S.A. Requerimento de comissão 13.439 de 2022 que seja realizada a visita à escola estadual professora na Anitta localizada no distrito de Brumau no município de Santa Bárbara para ouvir a comunidade escolar sobre os danos causados pelos acionamentos acidentais de sirene de emergência das barragens de rejeitos da mineradora Anglo Gold que se encontre em nível 1 de alerta conforme o encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão que seja realizada a visita à escola estadual Cândido Portinário no município de Betim para acompanhar o desenvolvimento das obras estruturais que estão sendo realizadas na referida escola requerimento de comissão 13.418 de 2022 que seja realizada a audiência pública para debater o processo de convocação e contratação temporária de profissionais da educação básica na rede estadual para o ano letivo de 2023 requerimento de comissão 444 que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 2.202 de 2022 em tramitação da Câmara Municipal de Nova Lima que autoriza o Poder Executivo a delegar por meio de parceria público-privada os serviços da educação do município de Nova Lima requerimento de comissão 13.443 de 2022 que seja realizada a audiência pública para debater e apresentar contribuições e propostas pela comissão de educação ciência e tecnologia a equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023 no que diz respeito às políticas públicas relevantes para a educação requerimento de comissão 13.458 que seja realizada a audiência pública para debater a lei 15.463 de 13 de janeiro de 2005 que trata do plano de cargos salários e carreiras do grupo de atividade de educação superior do Poder Executivo e dar continuidade às discussões da audiência pública realizada pela 42ª reunião extraordinária que debateu a situação da carreira e valorização dos servidores que integram o quadro administrativo da UENG Unimontes requerimento de comissão 13.460 de 2022 seja encaminhada à governadoria do Estado pedir de providências para que sejam criados 280 novos cargos de provimento efetivo de analista universitário e 120 novos cargos de provimento efetivo de técnico universitário ambos integrantes das carreiras de grupo de atividades da educação superior do Poder Executivo requerimento de comissão 13.459 que seja encaminhada à comissão de Constituição e Justiça da Assembleia pedir de providências para que seja incluído na pauta desta comissão para votação projeto de lei 3.983 de minha autoria que dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes das carreiras de analista universitário e técnico universitário conforme encaminhamento da 42ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.462 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação à Secretaria de Estado da Saúde e à Governadoria do Estado pedir de providências para que sejam feitas campanhas publicitárias amplas e didáticas de modo a estimular e conscientizar a população da importância da vacinação das crianças e adolescentes conforme encaminhamento da 41ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.465 de 2022 que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação Belo Horizonte pedido de informações contendo a relação das escolas que se encontram localizadas em áreas que possuem barragem de rejeito de minério em situação de risco de acordo com o relatório de outubro de 2022 emitido pela Agência Nacional de Mineração conforme encaminhamento da 39ª reunião extraordinária desta comissão requerimento de comissão 13.461 de 2022 que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que seja retirada de tramitação o projeto de lei 434 de 2022 junto à Câmara Municipal de BH que trata da reforma da previdência dos servidores municipais considerando o impacto da medida aos servidores da educação e aos servidores dos demais órgãos do Poder Executivo que a proposta de mudança previdenciária possui normas mais rígidas comparando com as reformas aprovadas pelo governo estadual e federal com aumento no tempo de serviço e na idade mínima redução do valor das aposentadorias dos servidores estipulação de um teto como valor máximo a ser recebido pelo servidor que ingressar no serviço público municipal após a sanção da reforma e a retirada de direitos já adquiridos que não há déficit na previdência que justifique a reforma com normas tão rígidas que o resultado das eleições que elegeu um novo presidente da república em 2022 cujo plano de governo prevê a reconstrução da seguridade e da previdência social para ampla inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras por meio da superação das medidas regressivas e do desmonte promovido pelo atual governo como foi o caso da reforma aprovada na emenda constitucional 103 de 2019 requerimento requerimento 13.454 de autoria dos deputados Betão professor Cleito e Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater o rateio dos recursos do Fundeb do ano de 2022 na rede estadual de ensino são esses os requerimentos presidente pois não pergunto se algum deputado ou deputada queira destacar algum requerimento se não vamos colocar em votação em bloco então os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos apresentados por favor permaneça como se encontram aprovado devolvo a presidência a deputada Beatriz Serqueira obrigada deputado sobre a mesa relatório de visita realizada por esta comissão em já foi aprovado realizada em 9 de setembro de 2021 as escolas municipais professora Maria José Gatti Carlos e Anito Pinto Monteiro no município de Ribeirão das Neves a relatora deste relatório deputada Andréia de Jesus e também um relatório de visita da comissão de educação à aldeia Chucuru Cariri no município de Brumadinho que ocorreu no dia 11 de dezembro gente vai acontecer ainda não é? é uma previsão é uma previsão no caso quando é que aconteceu? a profecia agora foi requerimento mãe de nábia quando é que aconteceu essa visita? o famoso requerimento mãe de nábia pelo tubo não pelo tubo Relatório de visita à aldeia Xucuru, Cariri, no município de Brumadinho, realizada no dia 11 de outubro de 2022. A presidência nos termos... Eu consulto aos colegas parlamentares se há necessidade de fazer a leitura de cada um dos relatórios. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado, solicito a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de todos que acompanharam os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na manhã desta quinta-feira. Convoca os membros para a próxima reunião e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Atenção a presidência. Atenção a presidência. Obrigado.